Bem-vindo ao nosso canal, onde o conhecimento mora. Nós postamos 3 vídeos por dia, às 10 horas, 16 horas e 22 horas, para que você sempre tenha conteúdo novo e interessante para aprender. Não perca a oportunidade de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para receber avisos sobre futuros vídeos incríveis sobre curiosidades. Olá, bem-vindo ao nosso vídeo sobre as maçãs. Origem A origem das maçãs na região do Cáucaso é considerada a mais antiga e diversificada de todo o mundo. Lá, as maçãs foram cultivadas por milhares de anos antes de se espalharem para outras partes do mundo. Ao longo dos séculos, as maçãs foram introduzidas em novas regiões através de viagens comerciais e pelos povos que se mudavam para outras áreas. Alguns dos primeiros cultivadores de maçãs foram os romanos, que as trouxeram para a Europa. A partir daí, as maçãs foram cultivadas em todo o continente e posteriormente introduzidas na América do Norte por colonos europeus. Hoje, as maçãs são cultivadas em todo o mundo, desde regiões temperadas até climas quentes, e são uma das frutas mais populares do mundo. Eles são amplamente utilizados na culinária e são apreciados por sua versatilidade, sabor e benefícios para a saúde. Além disso, a indústria da maçã é uma das mais valiosas do mundo, com milhões de dólares em vendas todos os anos. Variedades Existem mais de 7 mil variedades de maçãs, cada uma com suas próprias características únicas. Algumas das variedades mais populares incluem Gala Essa é uma das variedades mais populares de maçãs, conhecida por seu sabor doce e suave. É uma boa escolha para comer cru ou para adicionar a receitas de sobremesas. Granny Smith Esta variedade é conhecida por seu sabor ácido e azedo, o que a torna uma boa opção para usar em receitas como tortas e compotas. Red Delicioso Esta é uma das variedades mais antigas de maçãs e é reconhecida por sua cor vermelha brilhante e seu sabor doce. Golden Delicioso Essa variedade tem uma cor amarela dourada e um sabor doce e suave. É uma boa escolha para comer cru ou para usar em receitas. Além dessas variedades, existem muitas outras, cada uma com suas próprias características únicas de sabor, textura e aparência. A escolha da variedade ideal depende do uso que você pretende dar às maçãs, seja para comer cruas, para cozinhar ou para fazer sucos e compotas. Benefícios à saúde As maçãs são conhecidas por seus benefícios à saúde e são uma fruta poderosa quando se trata de nutrição. Aqui estão alguns dos principais benefícios que as maçãs oferecem. Vitaminas e minerais As maçãs são ricas em vitaminas e minerais, incluindo vitamina C, vitamina K e potássio. Essas vitaminas e minerais são importantes para a saúde geral do corpo, incluindo a saúde dos ossos, sistema imunológico e coração. Fibras As maçãs são uma boa fonte de fibras solúveis, que ajudam a controlar o açúcar no sangue e a manter o trato intestinal saudável. Antioxidantes As maçãs contêm antioxidantes, como a quercetina e a cenidina, que ajudam a proteger o corpo contra o dano celular causado pelos radicais livres. Saúde do coração Algumas pesquisas sugerem que comer maçãs regularmente pode ajudar a proteger contra doenças cardíacas, reduzindo o colesterol ruim e aumentando o colesterol bom. Saúde mental Algumas pesquisas também sugerem que comer maçãs pode ajudar a melhorar a saúde mental, pois as fibras solúveis nas maçãs ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, assim, aumentam a produção de serotonina, o que ajuda a melhorar o humor e o bem-estar. Uso na culinária As maçãs são uma fruta versátil e popular na culinária. Aqui estão algumas maneiras pelas quais as maçãs são usadas na culinária. Tortas A torta de maçã é uma sobremesa clássica que é feita com camadas de maçãs fatiadas e cobertas com uma mistura de açúcar, canela e farinha de trigo. Crumble O crumble de maçã é uma sobremesa feita com camadas de maçãs fatiadas e cobertas com uma mistura crocante de açúcar, manteiga e farinha de trigo. Compotas A compota de maçã é uma sobremesa feita com maçãs cozidas com açúcar e especiarias até ficarem macias e úmidas. Compotas são ótimas para acompanhar sobremesas ou para ser usadas como recheio em tortas ou bolos. Chutneys O chutney de maçã é uma mistura de frutas e especiarias cozidas que é usada como acompanhamento para carnes e queijos. Ele pode ser feito com maçãs verdes ou maduras e é uma ótima maneira de adicionar sabor e cor a uma refeição. Cozimento As maçãs também são populares para o cozimento, pois adicionam sabor e textura a muitos pratos, incluindo ensopados, guisados e sopas. Além disso, as maçãs também podem ser usadas para fazer sucos, vinhos e licores. Enfim, existem muitas maneiras pelas quais as maçãs podem ser usadas na culinária. Tornando-se uma fruta versátil e popular em muitos pratos e sobremesas. Uma maçã por dia mantém o médico longe A expressão uma maçã por dia mantém o médico longe é uma das mais antigas e populares sobre a fruta. De fato, as maçãs são uma ótima fonte de nutrientes e possuem propriedades antioxidantes que podem ser benéficas para a saúde. As maçãs são ricas em vitaminas e minerais, incluindo vitamina C, vitamina K, potássio e fibras. Eles também contêm antioxidantes, como o composto químico senidina, que ajudam a proteger o corpo contra o dano celular causado pelos radicais livres. Além disso, as fibras presentes nas maçãs ajudam a manter a saúde do trato gastrointestinal, aliviar a constipação e controlar o açúcar no sangue. No entanto, é importante lembrar que uma única fruta, por mais saudável que seja, não pode garantir uma boa saúde sozinha. Uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras, grãos integrais, proteínas e gorduras saudáveis, é a chave para uma boa saúde a longo prazo. Mas, sem dúvida, incluir maçãs na sua dieta pode ser uma excelente maneira de obter nutrientes importantes e contribuir para uma dieta equilibrada e saudável. Maçãs e a mitologia As maçãs têm uma longa história na mitologia e na cultura popular. Na mitologia grega, a maçã é frequentemente associada à discórdia e tentação. Na história de Adão e Eva, a maçã é a fruta proibida que eles comem no Jardim do Éden, resultando em sua expulsão do paraíso. Essa história é vista como uma metáfora para a natureza humana e a tentação do pecado. Além disso, na mitologia grega, a deusa da discórdia, Eris, foi excluída de um banquete dos deuses e, como vingança, jogou uma maçã na festa com a inscrição A Mais Bela. Isso resultou em uma disputa entre as deusas Afrodite, Atena e Hera, e é frequentemente citado como o evento que deu origem à Guerra de Troia. Na cultura popular, as maçãs também são associadas ao amor e à fertilidade. Por exemplo, na tradição celta, as maçãs eram colocadas no altar durante os rituais de fertilidade, e na tradição medieval europeia, as maçãs eram frequentemente presenteadas como símbolo de amor e afeto. Maçãs na indústria A indústria da maçã é realmente uma das mais valiosas do mundo, com uma demanda global constante por suas frutas. De acordo com estimativas recentes, a indústria global da maçã é avaliada em centenas de bilhões de dólares e é responsável por milhões de empregos em todo o mundo. Os Estados Unidos, a China e a Áustria são, de fato, entre os principais produtores de maçãs do mundo. Além disso, outros países importantes na produção de maçãs incluem o Brasil, o Irã, a Itália, a Rússia, a Turquia e a Polônia. Além da produção de maçãs frescas, a indústria da maçã também é responsável por uma ampla gama de produtos derivados de maçã, incluindo sucos, compotas, doces, geleias e até mesmo vinagres. Esses produtos são amplamente vendidos em todo o mundo, tornando a indústria da maçã uma parte importante da economia global. As maçãs são uma fruta versátil e importante, com mais de 7 mil variedades diferentes e uma rica história de cultivo que remonta a mais de 4 mil anos. Além de serem uma escolha saudável para a alimentação, as maçãs também têm muitos usos na culinária e são frequentemente associadas à saúde e bem-estar. A indústria da maçã é uma das mais valiosas do mundo, com centenas de milhões de dólares em vendas todos os anos. Além disso, as maçãs têm uma presença significativa na mitologia e na cultura popular, tornando-se uma fruta emblemática em todo o mundo. Obrigado por assistir ao nosso vídeo! Esperamos que tenham gostado e que estejam ansiosos por mais. Para não perder nenhum de nossos vídeos sobre curiosidades, por favor, se inscreva em nosso canal, curta, ative o sininho de notificações e compartilhe nosso conteúdo com seus amigos. Até a próxima curiosidade no canal Onde o Conhecimento Mora! Onde o Conhecimento Mora! Amém.